Agora viverei como um crônico, seré um samurai, se não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estás chorando Máximas matanzas já não existe, carajo Radiolivertade já não existe Éramos a boca da revolução A boca A boca Sabes que é o peor? Que esta botella está vazia Que tan jodido está isto? Tu e eu? Teremos uma festa com umas cervezas E depois com os amigos de essas cervezas E seus familiares e seus primos E com todas as cervezas de esta maldita isla Tengo um plan Há uns soldados por aqui E têm alcohol Mas eles não o precisam tanto Tanto como nós Libera essas cervezas, Dani Bom, prepara o seu corpo Porque o vamos a trabalhar muito duro Não tem, não tem... Não tem... Eu tenho... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Estoy aquí para recordarles que sean fuertes. Si pueden recordar... Prioridades, güey. Si lo eligen a él, podría seguir con el venido. No queremos perderlo por culpa de un presidente nuevo que no esté de acuerdo. Es cierto. ¿Qué otro presidente trabajaría tan duro para crear un tratamiento para el cáncer? Eso es noble. Me preocupa que si perdemos al presidente, alguien nos quitará el vivilo. No. Entonces no lo hará que pase. Entonces deben ser fuertes. Deben ser fuertes no solo para ustedes, sino también para quienes nos ayudan. Oye, ¿estás triste? ¿Por qué? Ah, eu sei. Bem, que conseguiste? Olvídalo, não me interessa. Bicho, o futuro está aqui. Eres... Brilhante. Manos a obra! Prioridades, wey! Coito... Lo siento. Definitivamente, lo siento. Dani, oísese... Música... Vamos, Dani! Toma, cabrón... Já me superi. Abaixo. Arriba. Salud. Sim, carajo. A... 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 tu... saludo. Si, por mim. Ah! Por ti, carnal. No, por ti. Ay, ay, ay. ¿De dónde diablos vienes? Ahora sí se ve bien. No, por ti. Oye, una fiesta. Vamos con maldición a bailar. ¿Cómo? Bueno, te dije que te podría pasar algo si pasabas demasiado tiempo. Ah, buenas. Lo siento. No. Ahora sí, cabrones. Para el centro y para dentro. ¿Sabes que esta mente es igual? Este spray que laza de verdaderos no puede ser bueno para tus pulmones. Oye, Chere. A bailar, a bailar. Hola, ¿quieres una canción? Sí. ¿Puedes poner esta? Animaría mucho a mi amigo. Dale. ¡Sí! ¡Esto me gusta! ¿Cómo? ¡Estoy bailando, carajo! ¡Dani! Ven a beber conmigo. ¡Dani! 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 Ah, já estou melhor. Bicho? Onde está, maldito idiota com pelo puntiagudo? Não me deixe só aqui! Ah, coño. Uma chamada. Dani? Oye, onde está, amigo? Ah, Dani! Bicho, aonde fuiste, come mierdas? Dani, hay un pinche perro enorme aquí. ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? Es muy amable, hasta me da muchos besos. Quédate donde estás, iré a buscarte. Basta, basta, perro malo. Que coño es eso? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu lhe estranho! De... Devemos irnos. Estou muito bom deste povo. Então, saímos daqui. Não é justo. Você tem razão. Não é. Que coisa, hein? Você? Me refiro a ti. En serio. Mírate. Se queres fazer algo, vai se o faz. A gente me ve... E pensa... Verga. Te veem a ti. E dizem... Guau. El dios de Yara. Isso não é o que ve a gente. A huevo que sí. Não. Veem isto. Isso é tudo. Mas não me molesta. Sim. Porque... Eres un guerrero. Não. Não. Eu... Eu fui ao Uérfano 13 na Escola de Perdidos de Esperança. Depois fui ao cadete 2683. E depois ao recluta 0418 para reconstruir o paraíso de Castillo. Quando Alita morreu, me disse que era um suertudo. E o idiota de mim pensou, segue sendo um número, Dani, não é ninguém. Mas eu não puse atenção. Alita sabia que ainda tinha a oportunidade de ser quem quisera. Me disse que não o arruinara, que actuara. A gente vê o que quer ver. Não sou um número, não sou uma maldita arma. Sou um guerrillero, como você. Eu uso isso, e você usa isso. Tchau. 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 Mas eu posso comprar uma maldita arma também? Não sou um pedaço de você. Tchau. Dany, como estás? Veamos, Paolo já não está, bicho da lástima, e Thalia é todo um caos, Clara. Acho que é momento de afrontar a realidade, Dany. Máximas matanças se acabou. Volveré ao campamento e falar com Thalia. Todavia não renuncies a eles, Clara. Tu decide, Dany. 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 Como estás? Eu me pergunto o que você pensa fazer, Mariana. Quero destronar a essa perra. Nosso espectáculo foi uma merda. Paulo se foi, Máximas Matanzas está muerta, eu estou sangrando e Marquesa não tem nenhum rasguinho. Atacamos a sua fábrica de ron, seus carteles, a maldita perra nem se inmutou. Não vamos parar até que nos escute. Marquesa está organizando uma visita a Viviro para a prensa extranjera. Vou dizer tudo o que penso na cara. Supe que conseguiste passe de prensa. Quero ir à visita e dar-lhe um espectáculo unipersonal que jamais se esquecerá. Entende? Olá. Vamos arruinar o espectáculo a Marquesa. Parece que Tali e Paulo têm uma relação de amor-odio. Carajo. Lucas! Neco! Surубra! A-nou. Três, senão! Risos eigas. Um e depois, já está mais aberto. E ciniscou. Um e depois de nós! Isso! Um e depois de nós communistãos! É o nosso problema? A CIDADE NO BRASIL 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 COMO ES CIENTIFICA? Jajaja, claro. DESARROLO NUEVOS MÉTODOS PARA APLICAR EL VIVILO TRABAJAMOS EN UN AEROSOL NASAL, PARCHES TRANSDÉMICOS Y TABLETAS MASTICABLES PARA NIÑOS. AMO MI TRABAJO. ... Ayudo a curar al mundo. El Dr. Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producen una cantidad limitada del componente. Entonces, el Presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabalharam com o Dr. Reyes em um fertilizante completamente natural. PG240. Se rocia sobre a planta como um aerosol e sua terapia genética, junto com seus nutrientes, melhoram a produção do componente. Como podem observar, esta planta de tabaco tem hojas rojas e largas. Isto é devido ao fertilizante. Hermoso. Verdade, puro orgânico e exótico. ¿No? Alguém quer rociar as plantas? Vengan, presionen este botón. É muito divertido. Huele a perfume. Aí está. O fertilizante está fazendo o efecto nas plantas mentre falamos. Este é o começo do processo viviro. Usar a McKay para evitar embargos foi uma jogada muito controversial. Esos críticos só querem beneficiarse do cáncer, da morte. Nos ven como uma amenaza. Por isso querem destruirnos. Por aqui, por favor. Bem, acérquense. Más, não me der. Quero que me escuchen. O monitor interactivo estará disponível... Em região central de Yara, nossos brilhantes cientificos extraem, refinam... E empaquetam no componente do tabaco contra o cáncer. Não sei de que você fala. ...segura de que você é cientista? Segura de que você é cientista? O Dr. Reyes acha que a presença da Yara é o que faz que nossos cigarros sejam tão suave. Sebroso e beneficioso, não é? Mas se você, eu fumo um cigarro em paz ou chamarei a os guardias. Bem, aqui terminou o tour. Nuestras estaciones interactivas já estão listas para seu deleite personal. Quando estén listos, acompáñenme ao salão exterior para conhecer um convidado sorpresa. ...estará disponível depois da apresentação. Há rumores que indicam que os campesinos expostos ao PG-240 estão desenvolvendo cáncer. Rumores esparcidos por tontos e creídos por idiotas, isso é falso. Ajá, bem. O Dr. Reyes creou um novo produto farmacêutico contra o cáncer. Vivero. Ah, maldito Vivero. ...conocido simplesmente como ele de todos os jardins. ...conocido simplesmente como ele de todos os jardins. ...conocido para que crezca esse tamanho. Reyes probou as propriedades farmacêuticas do composto durante dois anos e descobriu que... ...reyes probou o alcaloide de Yara, de um clínico de Valle de Oro. É onde extrae o compuesto de alcaloide de Yara, conhecido como madrugada. Albergue a la zona de Yara. ...in oito de Yara. 2014. O científico farmacêutico, bioquímico e Dr. Edgar Reyes descubriu o alcaloide de Yara. ...no sabía que era posible, pero la odio más que antes. ...desgraciadamente. ...quédate con el grupo, por favor. ...la visita es muy detallada, ¿verdad? ...no te preocupes, les darán bebidas después de esto. ...hay algo que te moleste. ...hay algo que te moleste. ...hay algo que te moleste. ...pretenido. ...que está bien. ...no te preocupes. 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 E aqui termina nossa visita Mas antes, temos uma surpresa Conheçam ao Dr. Edgar Reyes O pionero detrás do tiro Aqui entre nós De veras crece em toda esta merda orgânica? Você é garano? Ah, muito bem Por favor, desfrute de nós É um pouco de nosso melhor ronjarano Este é um adelanto de outros produtos Convivir ou que estamos desenvolvendo Pastillas masticáveis, aerosoles nasais Supositorios vaginales É um, como se diz Pistazo previo Então vejam, vejam, tudo o que querem Se tem perguntas, por favor Escríbanle a minha assistente, Julio Vamos, Dr. Reyes Não queremos chegar tarde E nós também Vamos entrar Le dê a Bicho que deixara as armas aqui Espero que acabes com elas Espero que acabes com elas Agora que? Um passo a a vez O lograremos Não há de ruir 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 O que é isso? O presidente, Antón. Nacional, temos um duro processo de seleção para determinar que países recebem o vivírio e planejamos cumprir essas reglas. Se estima? O que é que você fala? O suficiente vivírio para a demanda. Vivírio é uma inovação reciente, um descobrimento. Estamos refinando o composto para que seja mais contente e melhoramos a apresentação. Temos vindo de seleção e trabalhamos a masticar as cargas, cremas. Nossu querido Yara é um país pequeno. O que lhes diz a aqueles que doutam de que podiam cumprir a demanda de viver? O Romano se construiu em um dia. E como você sabe, o coração dos Yara nos verdadeiros quer ajudar a... O Romano se construiu em um dia. O Romano se colocou em um dia. O Romano se construiu em um dia. Vamos para correr! Busca o Marquesa! Talia! Tenho que dizer o que eu penso! Está bem, está bem! Eita! Se tem que ser um danhoso e vai ser derrotado... Vámonos, vámonos! Vamos, vamos! Práximo! Marquês nos escaparão! O que está acontecendo? Tchau! Foda-se, foda-se! 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 Están muertos los terroristas? Qué sucede? Chiar un informe ahora! No! Busca a Marquesa! Vamos lá. 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 Hola, verdaderos yaranos. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa, ministra de Cultura. La puta personal del tío Antón. Y directora de la Academia de los Verdaderos Yaranos. Qué multifacética, ¿no? Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien. Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? Ay, no te hagas la tonta, perra. Talia, baja esa arma. No vale la pena. Tú... atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos yaranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí, carajo! Coño. ¿Aló? Coño. Coño. O que é isso? 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 O que é isso?